O casal ficou junto por seis anos, mas segundo a polícia, há cerca de 15 dias, Tainara Rangel Chaves de Moraes, de 20 anos, decidiu terminar o relacionamento. Segundo o relato dos familiares do autor, a vítima passou a trabalhar e aí, a partir do momento que ela teve contato com outras pessoas, teria dito ao autor que queria conhecer outras pessoas e aí terminou o relacionamento. Em princípio, a família informou que ele teria concordado com o término do relacionamento e já há dez dias ele retornou a morar na casa dos pais. Mas, na madrugada de hoje, ele deixou a residência, disse que não estava muito bem, avisou a irmã que iria dormir na residência de um amigo. Depois de cometer o crime, William Molina, de 21 anos, ligou para a irmã e contou que havia assassinado a ex-namorada. A irmã, então, entrou em contato com os pais, morava na mesma residência e os pais, os três, foram até a residência, a ex-residência do autor, onde estava a vítima e ele estava lá ainda e aí o pai, então, decidiu chamar a polícia no momento em que o autor foi preso em flagrante. A família de Itainara está inconformada e pede por justiça. Isso é admissível. Eu só quero, assim, que a sociedade não pode admitir esse tipo de coisa pela uma mulher, não é porque ela é minha sobrinha, né? Se vale por todas as mulheres que nós conhecemos em todo o mundo, né? Se não, pode acontecer, né? Se não, pode acontecer, né?